Fala galera, hoje vou passar pra vocês a música Pega Receita Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura Depois passo, mostro como fica a música e passo as notas e o ritmo Beleza? Solo é esse aqui Lentamente, olha só De novo, olha só Próxima parte De novo, olha só Essa parte é feita três vezes, você repete três vezes e depois faz essa aqui De novo Música, fica assim Música 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 As notas da música são o sol Mi menor Dó E o lá menor Começo É um dedilado, olha só Bate em cima, como se fosse o sol E puxa Essas três últimas cordas Depois passa pro Mi menor Bate solta E puxa Depois o Dó E o lá menor Então ficou Começa a música Começa a música Ritmo, olha só Pra baixo, pra cima, abafa, pra baixo Então ficou Pra baixo, pra cima, abafa, pra baixo Primeira parte Olha só Pra baixo, pra cima, abafa, pra baixo Depois, pra cima e abafa Só isso Então ficou Música 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 Música